Fala, galera! Aqui, Ken! Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite! E, gurizada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E olhem só, manos, pra começar eu já tô aqui no site da Epic Games, porque eles colocaram essa matéria, né, falando a respeito da Turnê da Fenda, que foi liberado no menu do jogo, uma nova aba, né, chamada Turnê da Fenda, e aqui eles falam mais detalhes sobre isso. Que tem relação, né, claro, aí com o show da Arena Grande, né, que vem sendo bastante comentado ultimamente na comunidade. Olhem só, Fortnite apresenta a Turnê da Fenda. Do dia 6 até o dia 8 de agosto, embarque numa jornada musical até uma realidade mágica, onde os mundos do Fortnite e de uma super estrela vão colidir, a Turnê da Fenda. Então, tipo assim, nessa super estrela, obviamente, é a Arena Grande, tá ligado? E aqui embaixo eles falam, né, a respeito de tarefas que foram liberadas hoje de manhã, né, que você consegue essas recompensas gratuitas. E também aqui embaixo eles falam, né, sobre a nova aba do jogo, né, chamada Turnê da Fenda. Que eu já vou entrar no jogo e mostrar, né, mais detalhes pra quem não entendeu muito bem como que funciona. Mas eles também colocaram no site da Epic essa outra aba aqui, né, falando sobre a Turnê da Fenda, né, experiência musical e tudo mais. E aqui, mano, eles comentam, então, sobre uma recompensa grátis, né, uma Zadelta, uma recompensa muito legal, na minha opinião, uma Zadelta muito bonita, que, de acordo com o que eles escrevem aqui, vai ser uma recompensa pra quem assistiu o evento ao vivo, né. Olhem só, conclua tarefas, né, no jogo para ganhar recompensas especiais. Participe do evento para ganhar um novo Guarda-Chuva. Além disso, desbloqueie itens de tarefas antes, durante e depois da Turnê da Fenda. Então, algumas tarefas, né, já foram liberadas hoje de manhã, né, que você consegue recompensas grátis. Mas, se você participar, né, pelo jeito do evento, você vai conseguir, então, essa Zadelta, né, completamente gratuita. E, manos, na minha opinião, uma Zadelta muito bonita. Eu sou muito fã de Guarda-Chuva, eu prefiro até Guarda-Chuva do que essa Delta normal. E esse Guarda-Chuva aqui, na minha opinião, ficou bem legal, tá ligado? Então, agora, né, como eu falei, eu vou entrar no jogo e mostrar, né, como que tá funcionando pra quem não entendeu a nova aba, né, colocada aí no menu. Olhem só, manos, a aba Turnê da Fenda é como se fosse um lembrete, uma agenda, tá ligado? Que mostra, né, o horário e o dia do evento. Nada mais do que isso. Muita gente tá me perguntando se é necessário, né, clicar aqui em eu vou participar, né, pra conseguir participar do evento. E eu acredito que não, tá ligado? Acho que é só, tipo, uma agenda mesmo, né, pra mostrar o horário e o dia, né, de cada região que vai acontecer o evento, ó. Aqui na América, né, no nosso caso, Servidor da América, dia 6 de agosto, 7 horas da noite, global, né, 7 de agosto, 3 horas da tarde, Ásia e Oceania, nesse horário, nesse dia, Europa. E, pelo jeito, né, vai repetir aqui no Servidor da América no dia 8 de agosto, também às 7 horas da noite. Mas eu recomendo, né, que você clique em eu vou participar aqui no Servidor da América, né, pra quem é do Brasil, logicamente, se você mora na América. Se você é de Portugal, né, você vem aqui no Servidor da Europa e também aqui no Global, tá ligado? Que, pelo jeito, vai rolar em todos os servidores, pra não esquecer de participar. Porque eu acho, né, que se você clicar aqui, vai mostrar um lembrete no lobby, quando estiver perto de acontecer alguma coisa assim. E aqui embaixo eles falam, isso não é uma confirmação. Recomendamos chegar uma hora antes do evento. A turnê da Fenda deve estar disponível 30 minutos antes de cada show. Então, não significa que se você clicar aqui, você já tá garantido no evento. Não, você tem que entrar no jogo, né, pelo menos uma hora antes, como eles falam aqui. E entrar, né, no modo jogo, pelo menos 30 minutos antes, beleza, rapaziada? Pra assim, ninguém ter problema em participar do evento, né. Todo mundo sabe que, geralmente, nos eventos ao vivo, né, acontece isso, os servidores ficarem lotados. E sempre dá algum problema, tá ligado? Então, recomendo sempre você chegar bem mais cedo, pra não ter esse estresse. E aqui embaixo, né, então, tem os desafios liberados hoje mais cedo e tudo mais. E nada mais do que isso. E outra coisa que a galera tá me perguntando é se foi removido, né, o perfil e os replays. E não foi, tá? Tipo, não mostra mais aqui em cima. Só que quando você vem aqui na turnê da Fenda, aqui embaixo, no canto direito, ó, tem a opção ver carreira. Aqui você consegue ver o replay, né, ver o seu perfil. Então, não foi removido, tá? É só você vir aqui no cantinho e tudo certo. Então, manos, uma coisa muito interessante é que o evento, né, o show da Arena Grande, aparentemente, vai se misturar com a história dessa temporada. Porque, como dá pra ver, vai acontecer no dia 6 de agosto, às 7 horas da noite. Que é exatamente o mesmo horário, né, que mostra nessa contagem regressiva do lobby, né. Que é daqui 8 dias, 4 horas, né, no momento que eu tô gravando aqui no caso. E dá pra ver ali atrás, né, que tem aquele símbolo alienígena. Que aparece, né, também aí nos abdutores, na nave mãe e tudo mais. Então, tipo assim, o que muita gente tá comentando é que a Epic Games vai misturar os dois eventos ao vivo. Vai colocar, tipo, o show da Arena Grande no meio da história dessa temporada. Um negócio muito louco, tá ligado? Eu não faço a menor ideia de como vai acontecer, mas, pelo jeito, esse evento vai ser muito legal. Não vai ser somente um show ao vivo e não vai ser somente, né, um evento da história do jogo. Vai ser tudo misturado, tudo junto. Eu até tinha falado pra vocês, né, que o show da Arena Grande provavelmente irá acontecer nessa temporada. E, pelo jeito, vai ser, sim, né, confirmado já no caso. E vai se misturar com a história dessa temporada. Então, fiquem ligados, dia 6 de agosto, né, aqui no Salvador da América vai rolar o evento às 7 horas da noite, aí no horário de Brasília. E, rapaziada, outro assunto que eu separei aqui é uma parada muito triste, né, que muitos já devem saber a essa altura, que eu já, né, postei no meu Twitter, eu postei um short hoje mais cedo também mostrando isso, que hoje, mano, aparentemente morreu o guarda da moita. Isso mesmo. Olhem só, se você entrar no mapa, você for ali perto de Bobinas Traiçoeiras, onde geralmente nesse personagem ficava no mapa, você pode encontrar do lado de uma árvore o mapá, e dá pra ver nitidamente, né, que alguém ali foi enterrado. Tem até umas flores ali no local, se você colocar os gráficos no alto ali. Então, representando, né, que sim, alguém morreu, e foi exatamente o guarda da moita, né, porque o personagem sumiu do mapa. Uma notícia muito triste mesmo, mano. Coitado do moitinha. E, tipo assim, eu comentei, né, que eu acho que ele morreu por conta dos alienígenas. Não sei se vocês perceberam, mas na semana passada, todos os desafios lendários tinham, né, relação com o guarda da moita, que ele tava meio que querendo, né, criar um alienígena, tipo, ser amigo deles, alguma coisa assim. E hoje ele apareceu morto no mapa, então será que os aliens mataram ele? É uma teoria muito boa, né? Só que, olhem só, outra teoria que pra mim faz muito sentido. Foi comentada pelo Meguito no meu vídeo de hoje, né, mais cedo. Olha só o que ele falou. Eu acho que não foi por causa dos aliens, e sim por causa do dia da sobrecarga da Terra, que é quando os recursos da Terra se esgotam. E o dia da sobrecarga de 2021, né, foi hoje, dia 29 de julho. Então, realmente, é muita coincidência, né, que logo hoje o guarda da moita, né, apareceu morto aí no mapa, tá ligado? Será que foi por causa dos aliens, ou por conta, né, do dia da sobrecarga da Terra? Já que o Moiti, né, de fato, tem relação, né, com a natureza e tudo mais, também faz muito sentido. Mas, se foi só por conta disso, eu acho que amanhã ele já vai voltar, tá ligado? O que não faria muito sentido. Então, vamos ver. Se o guarda da moita, né, continuar ali no mapa, né, enterrado, morto no caso, provavelmente, né, ele foi morto pelos aliens. Mas, de qualquer forma, né, é uma notícia muito triste, né, coitado do Moiti. É um personagem que, pelo jeito, né, não sei se vai voltar no mapa. Ele tava, se eu não me engano, na temporada passada. Na temporada 5, também, ele era um personagem. Vamos ver se na próxima temporada ele vai aparecer de novo, ou, de fato, ele vai continuar, né, ele enterrado debaixo do mapa, né, coitado do Moitinho. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o likezão, porque me ajuda muito. E, claro, né, também comenta a sua opinião a respeito dos assuntos que eu falei aqui. O que você acha, né, do evento aí que vai acontecer no dia 6, que, aparentemente, né, vai ter o show da Arena Grande misturado com a história do Fortnite. Vai ser um negócio muito louco, né, lembrando que eles vão dar mais informações a respeito do evento já na próxima semana. Então, assim, né, que mais coisas foram anunciadas pela época, né, divulgadas. E, claro, tudo que é de informação do evento eu vou trazer aqui no canal para vocês, ok? E não esqueça também de mandar para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes. E se participar do evento, né, também consegue um guarda-chuva muito bonito na conta, uma recompensa gratuita. E como se trata de um item grátis, é claro, um negócio, né, que a comunidade acho que vai gostar muito, né. Eu, pelo menos, gostei muito. Enfim, né, comenta se você também curtiu a recompensa gratuita do evento aí do jogo. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!